Na Léo, o profissional encontra tudo o que precisa para garantir a qualidade do seu projeto. Diferencie o seu móvel ainda mais com a fita de LED da Arte Tílica. Com a fita de LED, você tem um produto flexível, com alta eficiência, ideal para aplicações em móveis com iluminação indireta, criando um excelente efeito decorativo. A fita de LED é a prova d'água, desenvolvida em circuito de LED SMD e proteção de silicone. Ela também possui ponto de corte a cada 50 milímetros, se adequando à sua necessidade. Tem baixo consumo de energia e emissão de calor. Sua aplicação é super rápida e simples. Primeiro desligue a chave geral de energia. Depois, limpe a superfície do móvel com um pano com álcool. Retire a película protetora da fita dupla face. E aplique na superfície do móvel. Caso a fita seja maior que a área do móvel, corte a parte excedente no local indicado com uma tesoura. Conecte os cabos da fita nos cabos do conversor. Depois, os cabos do interruptor no cabo fase do conversor. E pronto! Você encontra a fita de LED da Artetílica disponível nas cores branco puro e branco quente. Na Léo, você encontra todas as ferragens que precisa para deixar o seu projeto ainda mais perfeito. Fale com o seu vendedor! A Léo, você encontra a fita de LED da Artetílica disponível nas cores branco puro e branco. A Léo, você encontra a fita de LED da Artetílica. A Léo, você encontra a fita de LED da Artetílica.